A figura mostra uma mesma corda fixa em suas extremidades, submetida a uma força de tração de intensidade constante e vibrando de dois modos diferentes, representados pela situação 1 e pela 2. Nessa situação 1, nós temos o primeiro harmônico ou N igual a 1. Na situação 2, se você completar aqui a figura, você vai ter aqui o N igual a 3, então o primeiro e o terceiro harmônico. Sendo F1 a frequência de vibração dessa corda na situação 1 e F2 a frequência de vibração na situação 2, qual é a relação entre as frequências? O que nós temos de igual nas duas situações, pessoal? Professor, nós temos a mesma velocidade, é a mesma tração e a mesma densidade linear. Então, se a velocidade 1 é igual à velocidade 2, nas cordas vibrantes, a frequência enésima vale N vezes a frequência do primeiro harmônico. Na verdade, a questão é tão fácil que só em saber que o terceiro harmônico corresponde a 3 vezes a frequência do primeiro, já matamos a questão. E fingir que nós não sabemos disso. Esse comprimento é N vezes λ sobre 2. Então, nesse primeiro caso, o λ1 vai ser duas vezes o L. No segundo caso, vai ser 2L dividido por 3. Então, mesmo que você não soubesse dessa expressão aqui, você poderia concluir analisando os comprimentos de onda. Então, a razão entre F2 e F1 dá igual a 3. Belezinha? Marca aí a alternativa D de dado, que é a correta. Show!